O que eu queria falar? Respeito você, quer que você me respeite, tá? Respeito a cara que você conhece hoje. Isso, eu quero dizer. O que você tá gostando do seu Instagram? Eu não gosto muito. Eu não gosto muito de cachanceira esse negócio. É piada, sim. Piada, caralho. Não é uma caralha. Piada não parece uma piada, não. Não gosto de sair. Isso é uma piada. Isso foi muito engraçado. Acho que a coisa mais legal da viagem até agora foi o enquadro do Edilson. É bobão, né? Pra quê? Ficar ligando só porque eu chamo de barriga de cadela velha? Eu também tenho e não ligo.